E aí galerinha, vou aprontar uma aí com a minha mãe, vou trollar ela Achei esses dois cabelinhos aqui, tava aqui ó, por aqui na cerâmica Aí eu vou chegar pra ela e falar alguma coisa pra ela, você já acompanha aí Calma, vem no sol aqui pra me perguntar uma coisa, mãe Eu só vou perguntar porque a mãe é curiosa, minha cara Vou ver se ela sabe É dois cabelinhos, pega nesse cabelinho Aqui, segura aqui o cabelinho, pronto Esse cabelo aí é igual a esse? Pega, segura esse Pronto, aqui, mano, cabelo Faça assim no dedo que a mãe sente a textura do cabelo, pronto Agora pega esse cabelinho aqui Não é a mesma coisa ou não? É É a mesma coisa? É Pois é, uma é da minha barba, outra é do cu Valeu, galera, se inscreve no canal, deixa seu like Não